Louvado! E senta no ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Ação que fica situada na Avenida Bel Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Brasil, para mais de 100 países. Forte abraço, né? Tem pessoa até de Lisboa, minha irmã que tá lá em Lisboa, né? Em Portugal, estamos assistindo aí ao vivo. Forte abraço a todos de Lisboa, Portugal. Forte abraço aí nossos irmãos e amigos portugueses que estão aí ligados. Forte abraço, né? O lugar foi encantador ali, né? Foi um lugar muito lindo, muito lindo, muito lindo. Forte abraço para os irmãos aqui. O Fabiano falou um mês para o Natal. Falta um mês para o Natal? Um mês para o Natal, certinho. Um mês para o Natal? O Fabiano falou que pode estar certinho um mês para o Natal. Né, moço? Falta um mês para o Natal. Ela tá chegando rápido, né, moço? Parece que corre rapidinho. Um mês para o Natal? Que loucura é essa, moço? Que rápido. A turma já tá fazendo seus enfeitos, pondo suas árvores, né? As suas piscas-piscas. A minha irmã tá aqui. Agora que eu tô vendo ela aqui, ó. Online de Lisboa, Portugal. Tá aí dando um acento pra nós. Forte abraço aí, tantos irmãos. Né, moço? Tanto do Brasil como do exterior também. Forte abraço a vocês. Que tá ligado hoje, meu amor. Hoje, como que tá o tempo hoje aqui no Brasil? Meio friozinho, meu Deus. É o interior de São Paulo, né? Aqui na Manhã Gala. Tá meio friozinho, viu, moço? Meio frio, meio garoa. E vai ter feriado prolongado. Vai emendar tudo com segunda-feira, que é Jogo do Brasil. Vai emendar tudo. Então, o pessoal tá... Muitos estão saindo por aí. Vai dar almoço ainda. É. Estão emendando tudo com segunda-feira. Feriado prolongado, que é Jogo do Brasil. Vai ter segunda-feira... Segunda é Jogo do Brasil. E sexta também, né? Sexta já é quatro horas. Sexta. Então, vai emendar tudo, irmãos. Então, vai ser a semana que vem vai funcionar pouca coisa. Vai funcionar só terça, quarta e quinta só. Semana que vem entrar vai funcionar só três dias. Três dias, né, moço? Porque na segunda, praticamente, Jogo do Brasil. Sexta é Jogo do Brasil. Já imagina como que é, né, moço? Forte abraço pros irmãos que estão ligados nessa noite, né, moço? Se eu não vi alguém aí... Shalom, né, moço? Excuse me, aos irmãos. Nossa, vamos ser uma lei de pinda. Também tá entrando aí. Forte abraço. Vamos conversar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o Seu nome. Venha a nós até o Reino. Seja feita a Sua vontade. Assim, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos a hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que em tentação, mas livra do mal. Pois o Teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Né, moço? Eu vou tirar a máscara, porque os irmãos estão longe, né, moço? Você tá com um metro e meio longe, paviano? Então, tem que ter uma certa distância pra mim tirar a máscara perto das pessoas, né, moço? Uma certa distância, porque eu saiba que a pandemia não acabou. Tem pessoa da família, pessoa do céu dos campos. Tomou as quatro doses e pegou pela terceira vez. Já sabe o quê, né, moço? Ela tomou as quatro doses. Pegou pela terceira vez. E é jovenzinha. Né, moço? Lá em São José do Campo. Mas vai estar conosco no Natal aqui. E vai trazer a princesa dela, que agora, né, moço? Pegou o caminho artístico, né, moço? Ela faz jazz. Forte abraço a vocês que estão ligados aí, moço. Todos, irmão, que estão ligados aí nesta noite. Abençoada por Deus. Nós vamos começar com o quê agora? Vamos começar com a palavra. Vou virar pros bastidores, né, moço? Vou virar aqui pros bastidores. A gente começa com a mensagem que eu abri pela fé, né, moço? Né, moço? Tem uma leitura aqui, deixa eu ver. Vou ter que sair. Ah, minha irmã vai ter que sair. Forte abraço aí, né, moço? Ela vai ter que sair algum compromisso lá em Lisboa. Forte abraço. Mas fica ligado, depois vai ver o final aí. Vai ficar gravado aqui, tá bom? Forte abraço, Elaine. Né, minha irmã Elaine? Vou virar aqui pros bastidores, que nós vamos nesse momento, nós vamos parar. Vai lá. Vou virar pros bastidores. Vamos lá. Fabiano Frauzino? Né, eu tô vendo. Nossa irmã Elizabeth, irmã Adriana, irmã Fátima, o Mário, né, moço? Teve livramento, né, Fabiano? Ah, é. Fabiano, teve livramento. Você está tarde, semana passada. Olha, o Fabiano quase não está entre nós, né, Fabiano? É, com o susto. Ele quase foi pra eternidade, Fabiano. Fabiano, ó, pra contar o que aconteceu. Conta, Fabiano, a turma quer saber, Fabiano. Não deixa a turma curiosa, Fabiano. Eu fui comer uma linguiça, desculpa. Eu fui comer uma linguiça, a perinha da linguiça engasgou na minha garganta e eu saí de jeito nenhum. Mas tem um detalhe, a linguiça estava crua, né? É, eu perdi cedo. É que eu tirei um pedaço de pão e depois comei do pão. Comeu uma linguiça crua, Fabiano. Daí eu engasgou aqui. Não, pior que eu puxei, aí arrebentou, aí ficou um pedaço. Meu senhor da glória. Linguiça crua é perigoso, irmãos. Daí eu fiz assim, coisei, daí saiu. Puxa, ligasgou com uma linguiça crua. Entalou na garganta do Fabiano. Glória a Deus. Agradeça pela vida, Fabiano. Não é a primeira vez que acontece isso. Não é a primeira, Fabiano. Uma vez foi dobradinha. Dobradinha? A dobradinha dobrou, então. Ela rasgou aqui pra sair. E a outra vez foi a folha de ovo que também rasgou aqui isso. Folha de louro dobradinha. O que mais se comeu, Fabiano do céu? Fabiano do céu. Mas esse foi o susto, ou esse de sexta? Nossa, esse... Foi sexta, quarta, foi que você trouxe... Sexta passada, tá? Não, eu tô falando que você trouxe farofa de Itanajura pro Mário. Ah, é? Foi quarta? Foi quarta-feira. E hoje, o que que tá esperando hoje? Canjão. Eu comi, tá vendo? Ah, a farofa de Itanajura, que é Issa, né, irmão? Muito conhecida Issa, Itanajura. Deu sua também, mãe? Não, deixou contra o testemunho. Daí, na hora que abriu o pote da farofa de Itanajura, cheirou os negocinhos, irmão. Comou o pé caçador, a gente comia, comeu... Se conta o que a gente já comeu, vocês não acreditam. Tá bom nem falar. Então, quando abriu, eu pensei, o nosso planeta tá com dores de parto, o nosso planeta, ele tá praticamente, né, irmãos? Tá na hora dos últimos dias. A comida tá só Deus pra ter misericórdia, até quando? Então, a gente tem que se adequar pelo alimento. Eu falei, sabe de uma coisa, vamos partir esses e sair. Eu experimentei, experimentei com ele. Um por uma, eu comi, mas sem dó, sem dó, viu, irmãos? Falei, não, tem que adequar pela... Você come e fala, ó, nossa, mamãe... Nunca comeu? Não. E a irmã Elizabeth? Filha de caçador, comi de tudo. Filha de caçador, comi de tudo. Sabe quanto que é a garrafa de dois litros dele? Um reais. Quê? Um reais, um reais, sim. Cem reais, mais quinta. Cento e cinquenta, faz... Cento e cinquenta. Lá no mercado... Quando tá em promoção. Dois litros, dois litros. Quando tá num preço bom, cento e cinquenta. A gente usou uma pescada e... Mas pesquisa pra ver o que ele tem de nutriente. Ele é rico. Ele é rico em vitamina e nutriente que você não tem ideia. Se a Anvisa aprovou que todo sublimento que a gente come, que é industrializado, aprovou tanta porcentagem de inseto, já pode passar? A Anvisa aprovou. Se tá tanta porcentagem de inseto que vem nas coisas que a gente come, então se a gente já come isso, irmão, de portabela, então... Né, irmãos? Vem comentário. João Batista comia... Já põe outro com mel. É crua ou... Cada um tem seu gosto, irmão. Cada um tem seu gosto. Cada um tem seu gosto. Né, irmãos? Come aquilo... Né, irmão? Bom, então, nós vamos parar. A palavra, né, irmão? Testemunho tá bom, né, irmão? Fabiano nasceu de novo, né, Fabiano? Temos livramento. Quem que tirou o negócio da goera, quer dizer, da garganta do Fabiano? Irmãos, eu não sei por que saiu isso. Lucas 10, 41, 42. Novo. Novo. Lucas 10, 41, 42. Abri, saiu aqui, falei, vai aqui mesmo. Lucas 10, 41, 42. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e afaticada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. A passagem de Marta e Maria, né, irmãos? Que Marta estava sempre ocupada com as atividades, com o seu dia a dia. Ela estava muito ansiosa, né, irmão? Não, no caso, né? Vamos falar, vamos dar um resumir. A vida da Marta era mais material de Marta. Ela ficava frita com isso, ficava com aquilo, da casa, de arrumar isso, de resolver isso. Isso, aquilo, tudo. Mas Maria está sempre ali, esquecia de tudo. Muitas das vezes, lógico que ela não ia deixar as suas obrigações. Mas no momento que chegava da palavra, de ouvir as coisas de Deus, ela radiava. Ela se encantava, ela esquecia de tudo, né? Para estar ali, né, irmão? Estar ligada com as coisas do Senhor. Então, que a gente possa dar lugar às coisas de Deus, né, irmão? Não ficar totalmente assim, desapercebido, né? Podemos dizer assim, né, irmãos? Eu sou a minha prima, a região de Sardão de São Vicente. A região de São Vicente, né, irmãos? São Vicente e Santos é uma ponte que divide São Vicente e Santos. Porque eu sou natural de São Vicente, né? É uma ponte. Apesar que eu morei no Brasil todo, meu pai ser militar. Mas eu fui nascida ali em Santos. E em Santos e São Vicente é uma ponte que divide. Eu não sei porque minha irmã nasceu numa ilha. Eu acho que eu deve ter nascido também. Porque a diferença nossa de um ano e meio, da Eliane, que é empresária. Então, uma ilha em São Vicente, irmão. Com o lugar mais foco, mais lindo. São Vicente. Somos naturais de São Vicente. Né, irmãos? Mas eu não peguei bem ali. Como eu vivi no Brasil inteiro, então eu peguei um pouco... Nem peguei só tac de nada, né, irmãos? Ó, vamos lá. Gálatas 5, 6. E o que é instruído na palavra reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Gálatas 5, 6. E o que é instruído na palavra reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Né, irmão? Se você sabe de algo edificante, confortante, que é bom pra você, vamos repartir, né, irmão? As pessoas também. A gente quer que todo mundo tenha um pouco dessa sabedoria ou um pouco do conhecimento daquilo que nós temos. Tão bom repartir aquilo que é de bom, não é, irmãos? Vamos para o outro aqui. Salmo 70, verso 5. Salmo 70, verso 5. Alguém que está com pressa de algo, irmãos. Alguém que está com muita pressa. Mas fique em paz, irmãos, que o Senhor vai agir. O Senhor vai agir, irmãos. Te prepara que vem coisas boas e surpresas por aí. Né, vamos radiar no Senhor. Eu sou a nossa irmã Cida Pereira. Louvado seja Deus, agora que estou vendo ela. Irmãos, vamos para o terceiro e último. Provérbio 16, 24. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Provérbio 16, 24. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Ai, que a gente pudesse, né, irmão? Ter pétalas no falar, né, irmão? Ai, que a gente pudesse ter mel na nossa boca, pétalas ao falar, né, irmão? Mas muitas das vezes, quando a pessoa passa de uma prova, Senhor da glória, né, moça? Mas o Senhor é misericordioso, porque o Senhor diz na santa palavra, se o tal varão não tropeça em palavra, esse varão é perfeito, mas nós não somos perfeitos. Muitas das vezes acontece, devido a uma circunstância, devido a uma aprovação, muitas vezes a gente chega a falar alguma coisa, mas não fala de maldade, mas fala que não é momento, mas o Senhor é piedoso, misericordioso. Nós temos um advogado, né, irmão, que não está nos acusando, nem julgando, mas aí dando paz no nosso coração, amém? Irmão, nós vamos agora? Santa palavra. Vamos lá pegar o livro dos mistérios? Mesmo corrido, irmão. Mesmo corrido. Porque eu saí hoje, né, irmão, apesar que eu saí a semana inteira, o dia que não é para sair, eu saí, porque geralmente eu não saio dos mistérios aqui, né, irmão? Segunda, quarta e sexta, geralmente eu não saio, mas saí segunda para ir para o quartel, pegar o papel, saí quarta para buscar o papel e hoje para fazer a ressonância, foi tudo rapidinho. Mas vamos ali, moço, vamos lá? Vamos lá, moço. Hoje é? Sexta-feira de libertação para o Brasil exterior. Nós estamos na terceira semana da campanha. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Hoje é dia 25. Um mês para o Natal. Um mês para o Natal? 25 de 11 de 2022. 25 de... 30 dias para o Natal. 30 dias, zeradinho, para o Natal? Certinho. Já estou ouvindo os sinos, irmãos. Os sinos. Os sinos de Natal. Está chegando a hora, né, moço? Porque eu acho que a data mais linda, mais bela é o Natal. E eu creio que aqueles que já se foram, irmão, aqueles que já se foram, que amam o Natal, eu creio que... A mais linda é que está com o próprio Criador, com o Senhor do lado. Aqueles que já foram com Ele. Então, eu gostava tanto dessa data. Gostava tanto de fazer os seus enfeites. Gostava tanto de estar com a família. Mas hoje não está aqui, irmãos. Deus me dedica a eles, né, um algo iluminado para eles lá na eternidade. Que um dia a família estará reunida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite feliz será eterna. Eternizada para sempre. Vamos então, irmão. Hoje é dia? 25. Vamos com o primeiro. Bomba! Deus ouve o que falamos com Ele em pensamento. É forte, irmãos. Bomba! Deus ouve o que falamos com Ele em pensamento. Sabia o que você fala com Ele em pensamento? O Senhor está ouvindo? É ouvindo mesmo. Ouvindo mesmo. Comprovadamente ouvindo. De certeza absoluta. Ele ouve o que você pensa. O Senhor ouve. Vamos para o dois. Deus ouve e responde aos nossos pensamentos. Olha a importância do nosso pensar, irmãos. Deus ouve e responde aos nossos pensamentos. Ele ouve e responde. Pode não responder na hora, às vezes, dependendo, né, pode responder na hora. Mas Ele responde. Vamos para o três. Portanto, não pense besteiras. Pense em coisas boas. Portanto, não pense besteiras. Pense em coisas boas. Próximo ao quatro, né? Deus mora em nossos corações. Nos conhece e nos entende. Deus mora em nossos corações. Nos conhece e nos entende. Deus nos conhece mais do que nós próprios, irmãos. Mais do que nós mesmos. Muitas vezes nem nós conhecemos nós mesmos. Mas Deus conhece. Muito mais do que nós mesmos. E nos entende, sabia? Ou glória. Próximo? Cinco. É Ele que guia os nossos passos quando nós pedimos uma direção. Olha a importância. É Ele que guia os nossos passos quando pedimos uma direção. Quando você pede uma direção para Deus em qualquer situação, em qualquer área, Ele guia os passos, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Próximo? Seis. Coração, quando está com ódio, quando o coração está com ódio, está maldoso e com vingança, afasta ao Senhor. Afasta a Deus, afasta a presença do Senhor. Quando o coração está com ódio, está com maldade, está maldoso e está com vingança. Vou vingar, vou vingar, vou vingar, vou vingar. Afasta o Senhor, irmão. Porque o Senhor não faz parte disso. O Senhor não gosta disso. O Senhor não gosta, né? Ódio, maldade nem vingança. Está afastando o Senhor. Próximo? Certo. Mas quando estamos amorosos, bondosos e perdoáveis. O que é perdoável? Quando a gente perdoa uns aos outros, irmão. Aqui. Deus se alegra e se aproxima. Olha só. Mas quando estamos amorosos, bondosos e perdoáveis, Deus se alegra e se aproxima mais e mais da gente. Mais e mais. Próximo? Oito. O ódio, maldade e vingança é coisa do inimigo. O ódio, maldade e vingança é coisa do inimigo. Próximo? Nove. Portanto, está aí uma das diferenças de quem serve a Deus e de quem não serve. Olha só, irmão. Se encaixa aí, ó. O nove. Portanto, está aí uma das diferenças de quem serve a Deus e quem não serve. Tem uma diferença de quem serve e quem não serve. O ódio é do inimigo. O amor é de Deus. Então, isso aí a gente pode se incluir. Próximo? Dez. Dez. Essa vida é cheia de escolhas. Sabe escolher o que é? Sabe escolher o que... Senhor? As coisas certas. Mão, o que está escrito aqui, moça? Ó. Essa vida é cheia de escolhas. Saiba escolher as coisas certas. É isso mesmo. Essa vida é cheia de escolhas. Saiba escolher as coisas certas. Então, assim, eu mostro a água, eu escrevo tão rápido, eu não entendo nem a minha letra. Espero que não, a letra não é minha. Essa vida é cheia de escolhas. Mas tem mais. Próximo? 11. Tem escolhas que é para a vida toda. Saiba escolher, mas peça a direção de Deus. Repetindo? Tem coisas que é para a vida toda. Saiba escolher, mas peça a direção de Deus. Mas não acabou por aí. Próximo? 12. Procure entrar pelo caminho da fé. Para não entrar pelo cano. Procure entrar pelo caminho da fé para não entrar pelo cano. A fé, a fé remova montanhas. Para não entrar, mas não se dá mal. Próximo? 13. E o que não deu certo até hoje, entrega a Deus e será corrigido. É isso que não está dando certo, irmãos? Olha aqui, ó. E o que não deu certo até hoje. Entrega a Deus e será corrigido. Deus corrige, irmão. Seja o que for. Deus corrige todas as coisas. Por mais difícil, por mais impossível, por mais que não tem como, mas Deus faz o como. Próximo? 14. Deus endireita até aquilo, ou aqueles que estão tortos e rebeldes. Deus endireita até aquilo, ou aqueles que estão tortos e rebeldes. Seja algo ou seja quem seja, Deus faz. Começou a vitória, Camille. Forte abraço, Vitória. Próximo? 15. Do jeito que está, não vai ficar. As coisas vão mudar. Amém? Do jeito que está, não vai ficar. As coisas vão mudar. Não, irmão. Não vai ficar do jeito que está. Se você está passando uma dificuldade, uma prova, alguma coisa mal resolvida, vai ficar assim? Não. Pode ter certeza que não vai ficar assim. Próximo? 16. 16. Não pense que nada está dando certo e que você não consegue. Olha só. Não pense que nada está dando certo e que você não consegue. Mão, isso é o modo das pessoas. Ah, não está dando nada certo para mim. Não está dando certo em tal situação, em tal área. Eu não consigo. Fulano consegue. Não sei quem consegue, mas eu não consigo. Não se ache que você não consegue, irmão. Mude os seus pensamentos. Você pode e você consegue sim. Glória a Deus. Mude. Também sou a Vera Lúcia Oliveira. Forte abraço, Vera. Próximo? 17. 17. Pense que vai dar tudo certo e que você vai conseguir. Muda de atitude. Muda de pensamento, irmão. 17. Pense que vai dar tudo certo e que você vai conseguir. Vamos para o 18? 18. Saiba que a palavra tem poder e o pensamento também. Ele também, o pensamento também tem. Saiba que a palavra tem poder e o pensamento também. O que a gente pensa, irmão. É, porque Deus lê tudo. Deus lê tudo. Então, use, irmão. Use a força do seu pensamento, irmão, para ver. Diz de maravilha. Próximo? 19. 19. Hoje as motos estão que estão, né, irmão? Boa viagem, boa viagem. 19? Saiba que a palavra tem poder e o pensamento também. É o 18. O som da moto me tirou do eixo. Aqui, vamos 19. Você, ó. Você ainda vai recuperar... Coisas que parecem estar perdidas. Mas a moto deu uma foto e voltou. 19, ó. Você ainda vai recuperar coisas que parecem estar perdidas. Você vai recuperar. Mãos. Você vai se surpreender. Você vai recuperar coisas que parecem estar perdidas. Você vai recuperar isso. Amém? Vamos para o próximo. 20. Nem tudo está perdido. A última palavra que ainda é Deus. Não é o Senhor. É Ele que dá. Nem tudo está perdido. Você já que há. Você já que há. Você já que há. Eu sei qual a situação. E ainda é o Senhor. Você vai surpreender muita gente, irmão. Muita gente. Ô, Glória. Próximo. 21. Hoje é sexta-feira de livramento e surpresas estão acontecendo. Aqui, ó. Hoje é sexta-feira de livramento e surpresas estão acontecendo. Próximo. 22. As surpresas acontecem na hora que nem esperamos. A surpresa acontecem na hora que nem esperamos. Na hora que você nem espera, a surpresa acontece. Esteja preparado para o doilar da moeda. Surpresa tem surpresa e surpresa. Surpresa, surpresa. Próximo. 23. Vale a pena esperar no Senhor, porque Ele nos surpreende a cada dia. É, irmãos. Vale a pena esperar no Senhor, porque Ele nos surpreende a cada dia. O Senhor nos surpreende. Mas a cada dia vale a pena esperar nele. Próximo. 24. Finalmente, aquilo que parecia sem saída vai ser resolvido. Amém? Finalmente, aquilo que parecia sem saída vai ser resolvido. Algo. Uma situação que parecia sem saída vai ser resolvido mesmo. Próximo. 25. E hoje é 25. E hoje é 25. Vamos lá, então. Aquilo que para os homens é impossível, para Deus tudo é possível. É que é um alerta que você está falando, irmão. Aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível. Irmão, eu não sei que você está aguardando que está muito difícil, que está virando até quase impossível na sua vida. Aqui está até impossível mesmo. Mas Deus nos surpreende, irmão. Deus pode fazer algo tremendo. Você já viu morto levantar na sua frente? Alguém aqui já viu morto levantar na frente? Eu vi. É impossível, não é impossível para os homens? Eu vi, porque deu seis. Eu fiz. Deu seis na minha frente. Morto levantar. Paralítico, sair andando. Entrar aqui, ó. A igreja não estava nem documentada ainda. Entrar aleijado, rastejando, sair andando, dando glória ao Senhor. Tirar todos os remédios. Não, isso é apenas uma pitada do que aconteceu. O que o Senhor faz. Próximo? 26. Agradeça sempre aos livramentos que você e os da sua casa têm recebido de Deus. É tremendo, é mesmo, Fabiano. Ele engajou com uma linguiça crua na garganta. Ô, Fabiano, quase partiu para o lugar bom, Fabiano. Ô, Fabiano. Quem tirou a linguiça da sua garganta, Fabiano? Eu não consegui. Só que eu quebrei. Isso é um pedaço que não morre. Depois você não morre. Não, mas o negócio preocupante é que a linguiça estava crua. Ô, Fabiano. Ô, Fabiano. Não deu tempo de assar. Não deu tempo de assar. Ah, Fabiano, esperar você fritar, sabe? A fome é grande no meu dedo. A fome estava grande. Ô, dó, gente. Ô, dó, gente. Do céu. Próximo, mãos. 27. Deus. O 26 vai para agradecer pelos livramentos, né, mãos? 27. Deus nos livra por terra, por água, por ar. Grande a misericórdia de Deus para quem acredita. É, quase tropeçou, Fabiano. Deus nos livra por terra, por água e pelo ar. Deus nos livra por terra, por água e pelo ar. Opa! Grande a misericórdia de Deus para quem acredita. Você vai pegar avião, Fabiano? A nossa irmã vai pegar. Vai para que país, irmã? Não, vai para o Brasil. Ah, vai para o Brasil mesmo? É. Não vai para Portugal? Não vai. É, eu tenho que ver. Ah, Senhor. O português trabalha com o euro, né? É. Senhor. Eu não sabia. Minha irmã está lá. Ela vai dando as coordenadas que tem lá. Qual o número? 28. Não tenha medo de fracassos. Deus capacita os escolhidos. Não tenha medo de fracasso. Deus capacita os escolhidos. Não tenha medo de... Alguma coisa não dá certo, irmão. Deus capacita, irmão. De fracasso, algum erro. O caíra do homem levantar do Senhor. Se perdeu hoje, ganha amanhã. Amém? Pessoal, olímpia, sampaio. Que saudade da olímpia. Olinda. É Olinda. Olinda. Saudade da Olinda, sampaio, nos assistindo. Olinda. Chamar lá de linda. Olinda. Nos assistindo. Saudade da Olinda. Próximo. 22. Ouro, para ser provado, tem que passar pelo fogo. Não tenha medo das lutas. Tenha fé. Ouro, para ser provado, tem que passar pelo fogo. Não tenha medo das lutas. Tenha fé. Não tenha medo da luta. Tenha fé. Ouro, para ser provado, tem que passar pelo fogo. Pegar salva. Pegar salva. Eu vi que faltava alguma coisa, mas eu não sabia. Sem ouro. Próximo. Até passar o último, o Mário já chegou a ficar salva. Já foi. Já foi. Já foi. Foi o ouro para ser provado. Passar pelo fogo para o ouro ser provado, né, irmãos? Para ter fé. Para ter fé, né? Para passar a luta. O 30. Nós atraímos para nós aquilo que acreditamos e a nossa mente reflete ao nosso redor. Olha só que importância. Nós atraímos para nós aquilo que acreditamos e a nossa mente reflete ao nosso redor, irmão. O mundo do universo, irmãos, é algo tremendo, irmãos, que a gente possamos ver, irmãos, o que as coisas acontecem, irmãos, o mundo ao nosso redor, a força do universo, do pensamento do Deus Altíssimo, né, irmão, do Eterno. A nossa fé é um instrumento, uma que a gente pode utilizar ela, irmãos, para coisas grandes e firmes. A nossa fé, ela remove montanhas. Use o pensamento positivo. Use a sua fé, varão e varoa. Use a sua fé, né, irmãos? Já terminei o versículo, mas não chegou ainda, que é salvo. São exatamente 20 horas aqui, né, interior de São Paulo, Pindamonhangaba, São Paulo, exatamente 20 horas, né, Brasil, Brasil. Brasil, a todos vocês ligados, vamos fazer o Pai Nosso nesse momento, vou virar para cá, para a gente fazer o Pai Nosso, a gente volta na sexta, é, sexta? Gente, olha, segunda-feira é feriado, aqui vai ser feriado no Brasil, né, porque vai ter jogo, a gente volta na segunda com feriado, se é feriado, né, irmão, a gente vai estar aqui, ó, tu me emenda tu, já avisou que vai emendar, já avisaram que vai emendar tudo. A gente volta na segunda e sexta também é outro feriadão, então vai ser a semana que vem, vai ser, né, praticamente quase o feriado inteiro. Vou virar para cá e fazer o Pai Nosso para agradecer, né, irmão? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, não nos deixe com a intentação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todo o céu, amém, que Deus seja eterno, muito louvado, forte abraço, xalão, donato a todos vocês, irmão, quando alguém me perdoe, excuse-me, aos nossos irmãos estrangeiros, xalão, aos vocês da Europa também, ali, né, Portugal, né, irmão, Lisboa, Lisboa, forte abraço, aos hermandades aí, forte abraço a todos vocês, tá fechando e a gente volta, né, irmão, pra quarta-feira, se Deus não permitir, quarta? Segunda! Não, tá com cara de feriado! É a quarta-semana!